O Delta Convention Training é a conversão do piloto de Gripen Charlie Delta, que foi realizado na Suécia, para o Gripen Eco, a aeronave brasileira. E o curso básico é dividido em duas fases. Tem a fase 1, que é a parte toda de treinamento teórico, aulas e simuladores de voo, focados tanto na operação básica e principalmente nas emergências que podem ocorrer em voo. E a fase 2 é a fase que compreende os voos, que inicia com um treinamento apenas de corrida de pista, para se ambientalizar com a Nacelle, Real, Táxi, início de decolagem e procedimentos de abortiva de decolagem também. E aí então começam de fato os voos propriamente ditos. A instrução desses novos pilotos tem ocorrido com o suporte da Saab, nós temos dois pilotos instrutores de Gripen Air e temos três pilotos instrutores, que foram os três primeiros pilotos que foram para a Suécia realizar o curso. Então atualmente nós temos cinco pilotos instrutores do sistema Gripen para administrar o curso para os novos pilotos do primeiro grupo de defesa aérea. Ter realizado o curso do Gripen Charlie Delta na Suécia foi um facilitador para que nós pudéssemos ter recebido aqui o Gripen Eco no Brasil e implantá-lo de uma forma muito mais eficiente do ponto de vista operacional. Acredito fortemente que a gente está vivendo, dadas as devidas proporções, o que os Dijon Boys viveram aqui na época de 72 e 73, porque a gente está agora num momento de revolução, não só da aviação de caça, mas também da Força Aérea Brasileira. A CIDADE NO BRASIL